Oi pessoal, como eu falei pra vocês, a gente vai iniciar hoje o sistema de gestório, certo? De forma assíncrona, né? Eu tô gravando essa aula e aí eu envio pra vocês, junto com as atividades e todos os demais processos que a gente vai fazer pra cumprir esse conteúdo, certo? Então, o sistema de gestório, ele vai ser responsável, o conjunto de órgãos que formam o sistema de gestório é responsável pelo processo de digestão, né? Que a degradação do alimento, há um ponto em que esse alimento possa, então, ser absorvido pelo organismo. O que é essa digestão, então? A gente tem o alimento que tá aí no seu tamanho macro, né? E após o processo de digestão, a gente tem a quebra desse alimento em pequenas partículas, né? Partículas pequenas ou suficientes pra que possam, então, ser absorvidas ao chegarem ao intestino delgado. Esse processo de digestão, ele é realizado por diversos processos mecânicos, certo? E também processos químicos. Os processos mecânicos vão desde mastigação, né? A trituração, a deglutição. Enquanto os processos químicos, eles vão envolver aí tudo aquilo que a gente precisa ou de um agente químico ou de um agente biológico. Sejam enzimas que vão atuar degradando de forma mais rápida esse alimento ou sejam aí a ação dos sucos digestivos, que são ricos nas enzimas e outros componentes que vão contribuir também para o processo de digestão. Os principais sucos digestivos que existem no sistema digestório são a saliva, né? Que tá presente aí na boca, logo no início do processo de digestão. O suco gástrico que tá presente no estômago e o suco aí pancreático intestinal do duodeno e a bile do fígado que vão atuar no intestino delgado e especificamente no duodeno também continuando o processo de digestão do alimento, certo? Então, o objetivo do sistema digestório é degradar o alimento que está sendo digerido em partículas pequenas o suficiente para que elas possam ser absorvidas lá no intestino delgado, nas vilosidades do intestino delgado. Então, o sistema digestório, ele é dividido em tubo digestivo e órgãos anexos, certo? Esse que tá coberto aí é um T de tubo digestivo. O tubo digestivo do sistema digestório, ele é formado pelo quê? Pela cavidade oral, pela faringe, pelo esôfago, pelo intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, certo? Todos esses órgãos que formam o tubo digestivo são órgãos tubulares, intermitentes e sequenciais. Então, a gente tem a cavidade oral tubular que já entra em contato com a faringe, que já entra em contato com o esôfago, com o intestino delgado, com o intestino grosso e o ânus. Então, eles são órgãos sequenciais, né? Nós não temos aí interrupções entre esses órgãos. Obviamente, nós vamos ver que nós temos aí pequenos locais de pressão, né? Que são o início do esôfago, o início do estômago, o ânus. São anéis de contração que vão aí controlar a entrada e saída do alimento. Mas são anéis de contração, não são pontos fechados. Então, o sistema digestório, especificamente a parte do tubo digestivo, eles são aí intermitentes, né? São continuações desses órgãos tubulares de forma sequencial. E nós temos também ainda, formando o sistema digestório, os órgãos anexos. E que órgãos são esses? São as glândulas salivares, que estão presentes na cavidade oral. O fígado e o pâncreas, que vão produzir aí a bile e o suco pancreático, para serem liberados no duodeno. E ajudar o duodeno a finalizar esse processo de degradação em partículas menores. Para finalmente enviar lá para a parte do jejum e do hílio e iniciar o processo de absorção dos alimentos. Então, eles têm esse papel de contribuir, fornecendo mais sucos pancreáticos para esse processo de digestão. A vesícula biliar, que também vai absorver, que vai armazenar essa bile ou não. A gente vai ver que pode ser que a bile fique armazenada na vesícula, ou ela saia diretamente do fígado para o duodeno no intestino delgado. E esses órgãos, eles são órgãos separados e independentes, né? Ao contrário dos órgãos que vão compor o tubo digestivo, que são tubulares e não tem terminações entre eles. Além de serem sequenciais, os órgãos anexos, eles são sim terminados, né? Podemos assim dizer, o fígado está num lugar separado, o pâncreas está separado, né? Então, eles são órgãos separados e são independentes entre si. Eles não dependem do que vem no processo desempenhado pelo órgão anterior. Então, no caso, por exemplo, do tubo digestivo, o esôfago vai receber aquilo que vem da cavidade oral, da faringe. O estômago vai receber aquilo que vem do esôfago, certo? Então, tudo isso mostra que os órgãos do tubo digestivo, eles são dependentes do funcionamento de um e do outro. Enquanto que os órgãos anexos, não. Eles são totalmente independentes na realização das suas funções. Além disso, dessa divisão entre tubo digestivo e órgãos anexos, o sistema digestório, ele também tem dois mecanismos para efetuar a digestão. Então, temos os mecanismos químicos e os mecanismos mecânicos. E em que consistem os mecanismos químicos? As ações químicas são reações químicas catalisadas por enzimas. Então, a gente viu que todos os sucos, né? Todos os sucos digestivos, como a saliva, como o ácido estomacal, né? O suco estomacal, como o suco pancreático, a bile, como o suco do duodeno, eles vão conter aí algumas substâncias, né? Químicas. E além dessas substâncias, vão conter aí o fator das enzimas, né? Esses catalisadores que são responsáveis por acelerar o processo de degradação dos alimentos, dessas partículas maiores em partículas menores que possam ser absorvidas. E o processo mecânico que é realizado pelo sistema digestório, consiste em todo aquele processo que não envolve nenhum componente químico, mas também contribui para a degradação das partículas maiores e menores. Como, por exemplo, mastigação, né? É um processo mecânico desempenhado pelos dentes e que já vai iniciar aí a degradação do alimento em pedaços menores. A deglutição, que vai aí juntar com a saliva e vai ajudar na deglutição do bolo alimentar. A ingestão, a digestão em si, lá no estômago, lá no duodeno, a absorção que acontece no jejum e no hílio e a defecação são processos mecânicos, certo? Que fazem parte do sistema digestório, do processo de digestão, mas que não incluem nenhuma substância química e nem a participação do agente biológico das enzimas, ok? Então, iniciando com o primeiro órgão aí do sistema digestório, que faz parte do tubo digestivo, né? A gente tem a cavidade oral. Na cavidade oral, nós vamos ter a presença de 32 dentes, 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares, certo? São esses dentes que vão iniciar o processo de mastigação, ou seja, quebra do alimento, que é um processo mecânico. Então, são os dentes que iniciam o primeiro processo de degradação das partículas maiores e menores na digestão, ok? Além dos dentes que fazem esse processo mecânico de mastigação na cavidade oral, nós também teremos a presença aí da língua, né? A língua é quem vai ser responsável pelo gosto dos alimentos, devido às papilas gustativas. A gente tem aí a presença do sabor ácido, do sabor amargo, do sabor salgado, do sabor doce, devido a essas papilas gustativas que estão presentes na língua. Mas, além de ser responsável pelo gosto dos alimentos, é a língua que realiza o processo mecânico de deglutição, né? Ela é um órgão muscular que empurra para trás o bolo alimentar e esse empurrar para trás do bolo alimentar, além de garantir a deglutição do bolo alimentar, ele também vai garantir que ocorra o fechamento da epiglote contra a laringe. A gente sabe que a faringe que a gente viu lá no sistema respiratório, ele tem a região de contato tanto com o sistema respiratório como com o sistema digestivo. E isso faz com que possa ocorrer casos em que o bolo alimentar vai para o caminho errado, que é o caminho do sistema respiratório. E o que evita que isso ocorra com frequência é justamente esse fechamento da epiglote, que é garantido pelo empurrar da língua quando ela realiza o processo de deglutição. Então, quando a língua vai para trás no processo de deglutição do bolo alimentar, ela empurra a epiglote contra a laringe e impede que esse bolo alimentar deglutido vá para as vias aéreas. Então, ele segue no tubo digestivo aí do sistema digestório, certo? Então, é importante que vocês saibam que quando o alimento ele entra na cavidade oral, passa pelo processo mecânico de mastigação pelos dentes, passa pelo contato ali com o primeiro suco digestivo da saliva, ele passa a ser chamado de bolo alimentar, ok? Na cavidade oral, nós temos aí os órgãos anexos, que são muito importantes para o processo inicial de digestão que acontece na cavidade oral. Então, nós temos aí a presença da parótida, certo? A glândula parótida, que vai ser responsável por produzir 70% da saliva, Essa verde aí que está demonstrada, nós temos a submandibular e temos também a sublingual. A submandibular vai ser responsável pela produção de 25% do conteúdo da saliva e a sublingual por 5% do conteúdo da saliva. Essas três glândulas são as responsáveis por produzir a saliva que vai aí ajudar no processo de digestão do alimento ingerido. Então, essa saliva, ela vai ser constituída por um líquido viscoso, né? 99% da saliva é composto por água, mas o 1% restante ele vai ser composto pelo quê? Por eletrólitos, né? Que mantém, esses eletrólitos são importantes por quê? Porque eles mantêm o pH da saliva em torno de 6,7. É importante que vocês se lembrem que se eu estou trabalhando com enzimas, as enzimas têm um funcionamento, né? Um pH de funcionamento ótimo. Então, as enzimas que atuam, a enzima que atua na saliva, ela precisa estar em pH em torno de 6,7. Por isso que precisa da presença desses eletrólitos para a manutenção desse pH em torno de 6,7 e assim garantir o funcionamento adequado, né? A ação adequada da enzima aí, que a gente vai já ver que está presente na saliva para a degradação do amido. Além dos eletrólitos que controlam o pH, a água que é a abundância dessa saliva, nós temos aí a presença da mucina, que é responsável pela viscosidade e por que é necessária a presença de viscosidade, né? Para facilitar o processo de deglutição do bolo alimentar. Então, essa viscosidade, ela facilita a deglutição do bolo alimentar. Ele desliza mais facilmente na garganta. E, por fim, a última parte que compõe a saliva é justamente a presença da enzima pitialina ou amilase salivar. Pode tanto ser chamado de amilase salivar como pitialina. E essa enzima é quem vai iniciar o processo de digestão química do amido e de outros polissacarídeos, de outros carboidratos. E a ação dessa enzima, ela só ocorre de forma ótima em pH em torno de 6,7. Ok? Então, na cavidade oral, nós temos aí a presença de processos mecânicos e a presença de processos químicos. Quais são os processos mecânicos que acontecem na cavidade oral? A mastigação, que é realizada pelos dentes, né? E já quebra as partículas maiores e menores. E a deglutição, que é realizada pela língua, que tem um papel, além de deglutir o bolo alimentar gerado, também empurrar a epiglote contra a laringe, evitando aí que esse bolo alimentar percorra o caminho errado no sistema respiratório. Fazendo com que o bolo alimentar siga diretamente no esôfago do sistema digestório. Ok? E quais os processos químicos, né? É a digestão realizada pelo suco digestivo da saliva. Porque a gente vai ter aí a presença da mucina, que vai dar viscosidade a esse bolo alimentar, facilitando a sua deglutição. E nós vamos ter aí a enzima amilase salivar, que vai degradar tanto o amido como outros carboidratos. E ela funciona aí nesse pH praticamente neutro de 6,7 na cavidade oral de qualquer indivíduo. Então, esses são os processos que são realizados na cavidade oral. Quando o bolo alimentar sai, né? É empurrado pela língua da cavidade oral, ele vai entrar aí na faringe, certo? E a faringe, como nós já sabemos, ela vai ser dividida em nasofaringe, que é a região que fica em contato com a parte nasal, né? Com o sistema respiratório. A segunda parte da subdivisão é a orofaringe, que é a região que fica em contato com a cavidade oral. E a última região é a laringofaringe, que é a região que fica em contato tanto com a laringe como com o esôfago, certo? Então, a faringe, ela tem o papel de conduzir o bolo alimentar até o esôfago e o ar até a traqueia, ou seja, ela participa tanto do processo de respiração como do processo de digestão, certo? Mas ela tem o papel apenas de passagem mecânica, que é o processo mecânico de ingestão. Ela não vai ter outra função, ela não vai degradar as partículas geradas no bolo alimentar em partículas menores. O único papel da faringe é realizar o processo de ingestão. Então, a deglutição foi realizada pela língua e aí ela só tem que ingerir e encaminhar esse bolo alimentar até o esôfago. Então, o bolo alimentar saiu da cavidade oral, foi deglutido pela língua, passou pela faringe, essa faringe fez o processo de ingestão até chegar ao esôfago. Então, quando o bolo alimentar chega ao esôfago, ele leva entre 5 a 10 segundos para percorrer toda a distância do esôfago e chegar até o estômago. Por que que demora tanto essa chegada do início do esôfago até o estômago do bolo alimentar, né? Se eu tô aqui, se é um tubo e eu jogo o bolo alimentar nesse esôfago, por que que ele não cai diretamente no estômago de forma imediata? Então, por que no esôfago, já que ele tem uma musculatura lisa, ele possui movimentos que vão controlar a descida desse bolo alimentar? São os famosos movimentos peristálticos, né? Porque se eles não existissem, ocorreria o que eu acabei de mencionar. O bolo alimentar deglutido e ingerido na faringe, cairia diretamente no estômago, causando aí extravasamento, né? Devido à altura do esôfago, causando extravasamento do ácido estomacal, prejudicando a saúde dos indivíduos e dos animais. Então, esses movimentos peristálticos, eles têm o papel de controlar a descida do bolo alimentar pra que ele chegue de forma aí menos invasiva no estômago. Então, nas extremidades do esôfago vão existir os esfíncteres superior e o inferior. Eles estão responsáveis aí por controlar a entrada e a saída do bolo alimentar. Então, quando esse bolo alimentar é ingerido na faringe, quando ele entra em contato com o início do esôfago, vai ocorrer o relaxamento do esfíncter superior do esôfago pra que haja a entrada do bolo alimentar. No momento em que esse esfíncter superior do esôfago relaxa, o bolo alimentar entra dentro do esôfago e aí se iniciam os movimentos peristálticos, que vão encaminhando o bolo alimentar até o estômago de forma lenta e progressiva, sem prejudicar aí a saúde do indivíduo. E quando ele chega ao final do esôfago, ele se depara com mais um esfíncter, que quando tem o contato com o bolo alimentar, relaxa e permite que haja a passagem do bolo alimentar para o estômago. Então, esse esfíncter superior, ele só relaxa para permitir a entrada do bolo alimentar, que vem aí da faringe, e o inferior também só relaxa no momento em que ele tem contato com o bolo alimentar para permitir a saída do mesmo para o estômago. Então, o esôfago, ele vai realizar que tipos de processos apenas? Só vai realizar o processo mecânico de ingestão, certo? Da mesma forma que a faringe. Então, na cavidade oral, nós temos mastigação e deglutição, além do processo químico, né, gerado aí pela saliva. Na faringe, nós temos apenas o processo mecânico de ingestão, da mesma forma que no esôfago. Então, como a gente observa aí, o esôfago, ele é um órgão tubular, característico de todos os demais órgãos do sistema digestório, e ele tem essa composição de musculatura lisa que garante essa movimentação dos movimentos peristálticos. Então, chegando ao estômago, né, o estômago, ele vai ser estruturalmente dividido em fundo, que é essa região superior aí que a gente observa na figura, corpo e a região pilórica, que vai ficar, obviamente, próximo aí ao esfíncter pilórico. Nós possuímos na entrada do estômago a cárdia, que é a entrada do estômago, e também no final do estômago a válvula pilórica, que é o esfíncter pilórico, que vai transmitir aí o alimento gerado, a digestão gerada no estômago para o duodeno. O estômago, ele tem uma curvatura maior na parte interna, né, na parte que fica voltada para o centro do corpo do organismo, e tem uma curvatura maior para a parte que fica voltada para a região externa do organismo, certo? Como vocês podem ver aí, curvatura menor e curvatura maior. Devido a essa curvatura, quando o estômago está vazio, ele tem o formato de um J, né, e quando ele está cheio, ele fica mais próximo aí do formato de um O. Internamente, né, além daquelas divisões em fundo, corpo e região pilórica, internamente, a anatomia do estômago se dá por esse aspecto que vocês veem aí na figura, todo pregueado, né? Então, assim, quando o bolo alimentar, ele chega no estômago, ele vai estimular essas células das paredes estomacais a secretarem o ácido clorídrico, certo? Então, essas células aí que formam essas pregas no estômago, nas paredes internas do estômago, elas vão produzir constantemente o ácido clorídrico. E é justamente devido a essa produção de ácido que o estômago tem esse aspecto interno aí pregueado. Por quê? Porque como ele está constantemente produzindo ácido, que é uma substância corrosiva, ele precisa admitir mecanismos de defesa para que não haja aí a degradação do próprio órgão, né? Então, ele tem a formação dessas pregas, que é um acúmulo de tecido, né? Em diferentes camadas que vão evitar que haja o desgaste de todas as células da parede interna do estômago. Então, normalmente, as paredes, as células mais superficiais, né? Que ficam em contato mais direto com o ácido estomacal, elas vão ser degradadas mais rápido, mas as células que formam aí essas partes, essas pregas mais profundas, elas conseguem ir renovando, né? Através da divisão celular, conseguem ir se renovando para manter o número de células da parede estomacal e assim desempenhar a função do estômago. Esse ácido clorídrico, ele vai ser essencial no processo de digestão, certo? É um ácido forte que possui pH em torno de 2 e ele vai ser responsável aí por ajudar na absorção do ferro, ou seja, quem tem anemia tem que ter uma contribuição, ver o funcionamento do estômago, se a acidez do estômago está ok, tem que fazer uma série de exames, além do exame sanguíneo, para saber se está havendo algum problema também no estômago, que esteja dificultando a absorção do ferro. Ele tem papel germicida, obviamente, com pH a esse nível, né? Quando a gente tem contato com algum agente infeccioso, algum micro-organismo, quando esse micro-organismo chega ao estômago, ele dificilmente, a gente tem uma gama de micro-organismos muito baixa, que resiste a esse pH de valor 2, que é um ácido muito forte. Então, esses micro-organismos serão degradados e assim a gente tem aí a atuação do papel do ácido como germicida. E também, por fim, a mais importante função do ácido dentro do estômago é a de ativar a pepsina, né? Que tem o papel aí de digerir as proteínas. Então, ele vai tanto ajudar na absorção de ferro, vai atuar como germicida e vai ativar a pepsina, que é uma proteína que degrada proteína, que é uma enzima que degrada proteína, certo? Então, basicamente, as células estomacais, né? Ali daquelas paredes pregueadas, vão sintetizar constantemente o pepsinogênio. Pepsinogênio é uma enzima na sua forma inativa. É uma das classificações do zimogênio. Zimogênios são enzimas que existem na forma inativa. Um dos tipos de zimogênios, que são enzimas que existem na forma inativa, é o pepsinogênio que está presente lá nas paredes do estômago. Então, as células das pregas estomacais estão constantemente produzindo esse pepsinogênio, que é uma forma inativa de enzima. Além da produção, né? Da secreção do pepsinogênio, essas células também produzem um muco, que são uma forma de proteção a mais, além da forma anatômica pregueada dessas células internas do estômago, a gente também tem a produção do muco, que vai ajudar a lubrificar essas células e evitar o contato direto com o ácido clorídrico, que vai desgastar essas células. E também elas conseguem se renovar a cada três dias. Então, a gente viu lá na aula passada que o pulmão, ele não tem uma taxa de renovação elevada das suas células. Por isso, ele precisa de toda aquela proteção lá das pleuras e das substâncias que ficam ali, da pleura que fica entre a cavidade pleural, que fica entre essas membranas, né? Que tudo tem o papel de proteger o órgão contra o atrito para que ele se perpetue por bastante tempo. No caso do estômago, a gente não tem essa proteção eficiente devido à presença do ácido clorídrico. Apesar da gente ter a formação anatômica das pregas, né? Apesar de ter a produção de muco para evitar o contato direto com esse ácido, ainda assim, o ácido é tão forte que ele consegue corroer as células e, por isso, exige uma renovação dessas células a cada três dias, certo? Então, o ácido clorídrico, ele vai realizar a conversão desse pepsinogênio que está na forma inativa, né? Na forma ativa, que é a enzima pepsina, ele vai também degradar os compostos, e essa pepsina é quem vai degradar os compostos proteicos, certo? Então, a gente vê aí na imagem, né? Como seria, basicamente, a reação do pepsinogênio com o HCl. Então, o pepsinogênio, ele tem essa região da sua proteína que acaba por fornecer a sua função inativa. Quando o ácido clorídrico entra em contato com o pepsinogênio, ocorre aí a dissociação dessa região que inativa a proteína, ativando-a em pepsina. E, então, a pepsina pode atuar aí degradando as proteínas. Isso só vai acontecer quando o ácido é produzido em maior quantidade. Por quê? Porque quando o bolo alimentar chega ao estômago, o estômago recebe um sinal para aumentar a produção de ácido clorídrico, do ácido forte que compõe o estômago. Automaticamente, com o aumento da produção do ácido clorídrico, nós vamos ter um aumento da conversão de pepsinogênio inativo em pepsina ativa. E aí, a gente vai otimizando o processo de digestão de proteínas lá no estômago. Então, a conversão, essa conversão de pepsinogênio em pepsina, ela vai ser essencial para a manutenção da homeostase, uma vez que a pepsina é capaz de degradar as células da própria parede do estômago. Então, por isso que ela tem que existir de forma majoritária na sua forma inativa, porque, além da existência do ácido que já corrói as células que formam a parede interna do estômago, se nós tivéssemos a pepsina ativa dentro do estômago, seria uma opção a mais de degradação dessas células. Então, por isso que ela tem que existir no formato de zimogênio, no formato inativo. Então, após a digestão pelo suco estomacal, que tem aí a ação do ácido, o ácido também tem uma função digestiva, ele vai corroer essas partículas de alimento, como também a ação da pepsina degradando as proteínas, vai se formar agora uma massa líquida. E essa massa líquida passa a ter agora o nome de quimo. Então, até o esôfago, o alimento, ele fica sendo chamado de bolo alimentar. No momento em que ele sofre a digestão ali dentro do estômago, ele passa a ser chamado de quimo, ok? O estômago, então, ele vai realizar que processos, né? Processos mecânicos e químicos de digestão. Então, ele realiza o processo mecânico de digestão e o processo químico de digestão é realizado pelo composto ácido e pela ação da enzima pepsina. Então, se gerou ali o quimo, né? Esse alimento que passou pelo processo de digestão no estômago. Então, o quimo, ele vai ser passado ao intestino delgado através ali do esfíncter pilórico, certo? E o intestino delgado, como vocês devem lembrar, ele é dividido em três partes. Então, ele possui três regiões. O duodeno, o jejuno e o hílio, certo? O intestino, ele possui uma luz, ou seja, a parte interna, né? Que é vazia. Ela tem a presença de vilosidades e microvilosidades. São essas vilosidades e microvilosidades que vão contribuir para o processo de absorção dos alimentos, certo? Então, é a presença dessas vilosidades e microvilosidades que caracterizam a parte lá do jejum e do hílio como a parte absortiva das partículas de alimentos degradadas, porque além da absorção pelas células dessa região do intestino delgado, a gente também tem um aumento dessa capacidade de absorção, porque os alimentos se depositam nessas vilosidades e microvilosidades. Então, eles acabam ficando presos, podemos assim dizer, por mais tempo por entre essas vilosidades e microvilosidades. Então, todo aquele alimento que não foi absorvido diretamente pelas células superficiais ali do intestino delgado, ele vai ser absorvido com o tempo, porque ele vai ficar ali preso por entre essas vilosidades e microvilosidades. E a gente vê aí que cada vilosidadezinha dessa tem na sua região interna os capilares sanguíneos, né? Então, a passagem aí do alimento que foi absorvido, todos os nutrientes que foram absorvidos, proteicos, carboidratos, açúcares, né? e gorduras vão ser absorvidos aí a partir desses capilares que estão por dentro de cada vilosidade. Então, vai haver a passagem desses nutrientes para os capilares diretamente que encaminham assim esses nutrientes às demais células do organismo. O fígado, o pâncreas e a vesícula biliar são órgãos anexos que são essenciais para que o intestino delgado desempenhem suas funções no processo de digestão, ok? Agora, como que esses órgãos contribuem aí para o processo de digestão desempenhado pelo intestino delgado? O fígado, né? Que é o maior órgão interno do corpo, certo? Ele possui uma cor arrocheada, uma superfície lisa e recoberta por uma película própria. A anatomia do fígado humano é muito similar com a anatomia do fígado bovino ao qual nós temos contato aí na alimentação, certo? Então, tem aquela cor forte arrocheada, marrom arrocheado, é um órgão grande, no nosso caso ele é o maior órgão interno do corpo, ele ocupa bastante espaço no lado direito superior do corpo, é ele quem comprime o pulmão direito, que apesar de ser o maior pulmão entre o pulmão direito e esquerdo, ele é um órgão maior em questão de largura, justamente porque ele é comprimido pelo fígado, que é um órgão grande, e aí ele expande em largura, porque não tem como expandir em comprimento, já que há essa compressão pelo fígado. Então, ele está localizado no quadrante superior direito da cavidade abdominal, como eu já mencionei, logo abaixo do pulmão, e vai ser o fígado que vai ser responsável pela produção da bile, certo? O armazenamento dessa bile vai ocorrer aí na vesícula biliar. Pode ser que a bile seja produzida pelo fígado e seja encaminhada diretamente lá, ou do odeno, para o processo de digestão? Sim, pode ser que aconteça, é por isso que quando as pessoas removem a vesícula, eles não têm prejuízo ao funcionamento aí do processo digestivo. Claro que tem alguns adendos, a gente tem alguma dificuldade aqui ou ali, mas a vida pode sim ser mantida normalmente com a remoção da vesícula, porque o fígado consegue produzir a bile na hora do processo de digestão. Essa produção pode ser menor do que se houvesse aí o armazenamento na vesícula que encaminha toda a bile, uma quantidade maior de bile e assim facilita a digestão? Sim, é uma produção menor quando não há a presença da vesícula, mas é totalmente possível de se manter e de ocorrer essa digestão, certo? O pâncreas, a gente vai ver lá no duodeno qual é o papel da bile, como se dá a produção da bile no fígado, assim como o suco pancreático no pâncreas. Aqui a gente está só vendo as características anatômicas desses órgãos anexos que são essenciais ao funcionamento do sistema digestivo, especificamente a digestão que ocorre ali no duodeno. Então o pâncreas é uma glândula mista, ele tem tanto um papel exócrino como um papel endócrino, hormonal, e o papel exócrino é aquele que vai ser aplicado ao sistema digestório. Ele tem uma fórmula triangular, se coloca transversalmente a parede posterior do abdômen, sob o estômago e vai ficar encaixado na alça formada pelo duodeno. Então a parte exócrina vai ser responsável pela secreção do suco pancreático digestivo. Então é a parte exócrina que interessa aqui para o sistema digestório, a parte exócrina do pâncreas. Então chegamos ao duodeno, já sabemos que nós temos os órgãos anexos que trabalham com ele, fígado, vesícula e pâncreas. Então quando o quimo sai lá do estômago, ele chega ali na válvula pilórica, no esfíncter pilórico, esse esfíncter relaxa e vai liberando gradualmente o quimo através desse relaxamento. então quando ele chega no duodeno, o duodeno vai passar a secretar o suco digestivo do duodeno que contém as enzimas propectinase, enteroquinase e carboidrase. Então o quimo foi liberado gradualmente ali para o duodeno e no momento que o duodeno tem contato com o quimo ele começa a secretar essas três enzimas, certo? além dessa secreção pelo duodeno da propectinase enteroquinase e carboidrase o duodeno também quando recebe o quimo que veio do estômago ele também vai receber o suco pancreático através do ducto pancreático então a gente vê aí na imagem que no centro do pâncreas tem aí esse ducto pancreático em verde, certo? então a região a parte isócrina do pâncreas vai secretar esse suco e encaminhar o suco através desse ducto para a região do duodeno e o que é que contém nesse suco digestivo do suco pancreático? vai conter aí bicarbonato certo? e o que é qual é a função desse bicarbonato nesse suco pancreático? manter o pH entre 8 e 9 certo? quando ele é jogado lá no duodeno ele mantém o pH da reação de digestão que está ocorrendo entre 8 e 9 que obviamente a gente já deduz pelo que eu disse para vocês lá na cavidade oral que provavelmente as enzimas que funcionam aí nessa região elas precisam desse pH entre 8 e 9 para funcionar de forma ótima nós temos além do bicarbonato que garante a estabilidade desse pH nós temos aí a presença do tripsinogênio e do quimiotripsinogênio certo? tripsinogênio e quimiotripsinogênio pela nomenclatura final aí né pelo sufixo final a gente já deduz que são o que? zimogênios né? o que são zimogênios? são enzimas que existem aí no seu formato inativo então o tripsinogênio quimiotripsinogênio do suco pancreático são enzimas na forma inativa que serão liberadas assim lá no duodeno ok? além do bicarbonato desses hemogênios também existem a presença de lipases pancreáticas lipases o próprio nome já diz que são enzimas responsáveis aí por degradar lipídios ou seja gorduras não é isso? e também nós temos aí a amilase pancreática que vai continuar o processo de degradação de amido e outros carboidratos que foi iniciada lá na cavidade oral pela amilase salivar então no caso aqui a gente tem a ação da amilase pancreática então esses componentes aí os hemogênios o bicarbonato que mantém o pH as lipases que degradam gordura e a amilase vão formar o suco pancreático gerado na parte exócrina do pâncreas que vai ser encaminhado ao duodeno através do ducto pancreático no duodeno também vai desembocar o ducto biliar certo? que vai liberar a bile como a gente pode ver aí pela imagem o ducto biliar que está vindo tanto da vesícula como da parte não mostrada do fígado ele tem duas bifurcações o que significa que o ducto biliar ele pode receber a bile tanto da vesícula como do fígado por isso eu mencionei a vocês que as pessoas que removem a vesícula biliar podem não ter aí prejuízos grandes no processo de digestão porque continuam recebendo a bile que é produzida no fígado diretamente aí através desse ducto certo? então o que é a bile a bile vai ser composta pelo que? a bile é composta pela secreção salina essa secreção salina garante a manutenção do pH entre 8,5 que fica ali de acordo com o pH também que está presente no suco pancreático e essa secreção salina além de manter esse pH ela também tem um papel emulsificante se ela é emulsificante é como se fosse um sabão não é isso? então ela facilita a ação da lipase pancreática porque ela atua nas bolas de gordura maiores degradando essas gorduras maiores em gorduras menores e assim facilitando a ação da lipase pancreática que é muito difícil que a digestão ocorra de forma rápida e eficiente pela lipase pancreática apesar dela ser um catalisador dessa reação se as bolas de gordura os glóbulos de gordura que estiverem presentes aí no quimo forem muito grandes essa digestão vai levar muito tempo ela vai ser muito lenta então o que acontece é que a função da bile desse papel essa secreção salina de papel emulsificante vai degradar essas partículas gigantes de gordura em partículas menores de gordura essas partículas menores de gordura aí sim vão poder sofrer a ação da lipase pancreática e aí ela vai poder degradar essas moléculas de gordura em moléculas menores que possam ser absorvidas como triglicerídeos que vão formar ácidos graxos etc além disso ela também é composta por sais biliares em torno de 50% da bile é composta por sais biliares por bilirubina que é aquele responsável pela coloração amarela em torno de 2% por colesterol em torno de 4% e fosfolipídios que são aquelas moléculas anfipáticas que tem tanto uma região polar quanto uma região apolar formada pelos ácidos graxos e o restante da bile vai ser formado por água e eletrólitos certo então todas essas secreções mais o quimo vão garantir aí a conversão da enteroquinase que vai garantir aí as condições ideais para que a enteroquinase converta o tripicinogênio em tripicina então eu tenho o que? eu tenho o suco digestivo do duodeno que tem o que? a presença daquelas três enzimas enteroquinase né carboidrase então essas enzimas vão atuar nos sucos que elas vão receber do pâncreas e do fígado então quando essas secreções juntamente com o suco pancreático e o suco biliar entram em contato com o quimo que veio do estômago a enteroquinase vai realizar o primeiro papel aí para iniciar o processo de digestão que é realizado no duodeno ela vai converter o tripicinogênio que está na forma inativa né na sua forma ativa que é a tripicina a tripicina vai converter a propeptidase que é a segunda enzima que está aí no suco do duodeno né então só lembrando enteroquinase é proveniente do suco do duodeno suco digestivo do duodeno ela vai converter o tripicinogênio que veio do suco pancreático em tripicina essa tripicina vai converter a propeptidase que é a segunda enzima do suco do duodeno e vai converter também o quimiotripsinogênio que já é aí a segunda enzima do suco pancreático em peptidase e quimiotripsina certo e aí no duodeno faz-se o processo mecânico e químico de digestão então a peptidase originada a partir da propeptidase e a quimiotripsina originada a partir do quimiotripsinogênio elas vão aí atuar degradando proteínas ah mas não já iniciou o processo de digestão lá no estômago com a pepsina sim mas as proteínas são moléculas grandes e complexas que levam um tempo maior de digestão da mesma forma que as gorduras então por isso que elas precisam ter esse processo continuado de digestão química iniciando lá no estômago com a pepsina e aí finalizando no duodeno com a peptidase e a quimiotripsina além disso qual é a outra molécula que está sendo também digerida a gente tem aí as lipases pancreáticas que estão digerindo as gorduras que foram quebradas por quem essas gorduras maiores né essas bolas de gorduras maiores foram quebradas por quem pela bile né que tem esse papel emulsificante que vai aí garantir as condições tanto de pH como também emulsificar essas gorduras maiores em gorduras menores para que a lipase possa de fato atuar então no duodeno vai se fazer o processo mecânico de digestão né normal e o processo químico de digestão que é realizado pelas enzimas peptidase e quimiotripsina que são enzimas que degradam proteína certo além disso está sendo degradado também o que carboidratos né por quem os carboidratos estão sendo degradados por quem pela carboidrase né lembra que no suco do duodeno a gente tem três enzimas a enteroquinase a propeptidase e a carboidrase então a carboidrase está realizando a degradação aí de carboidratos juntamente com quem quem é a outra enzima que desemboca aí no duodeno aumentando aí esse processo essa capacidade de degradação na digestão de carboidratos é a enzima proveniente do suco pancreático né a amilase pancreática que também realiza a degradação de amido e de carboidratos então a gente está tendo degradação de carboidratos pela carboidrase e pela amilase pancreática nós estamos tendo degradação em partículas absorvíveis de proteínas pela peptidase e pela quimiotripsina certo quando finaliza todos os processos de conversão e nós estamos tendo também aí no duodeno a degradação de gorduras finalmente né a primeira vez que ocorre degradação de gorduras é aí no duodeno e essa degradação de gorduras ela precisa da ação da lipase pancreática que vai degradar essas partículas de gordura mas para que ela possa atuar de forma mais eficiente né de forma mais rápida de fato catalisar essa reação ela precisa que o suco biliar que tem esse papel emulsificante atue antes dela quebrando partículas maiores de gordura em partículas menores de gordura certo então esse é o processo químico que é realizado aí no duodeno de digestão a degradação das três classes principais de moléculas proteínas carboidratos e gordura então passou por esse processo de digestão a gente observa aí que toda vida que se passa por um processo de digestão químico a gente tem a mudança do nome do alimento quando o alimento entra na cavidade oral e ele passa pelo processo de digestão química pela saliva ele passa a ser chamado de bolo alimentar chegou no estômago passou por outro processo de digestão química ele passa a ser chamado aí de quimo chegou no duodeno passou por outro processo de digestão química ele passa a ser chamado agora de quilo certo e vai ser encaminhado aí para o jejuno e o hílio para o processo de absorção ser iniciado então vamos lá né gente alguém precisa da minha atenção então vamos tentar fazer aqui dessa forma então como eu falei para vocês no momento em que se passa pela última digestão química no duodeno o alimento passa a ser chamado de quimo para quilo agora certo então ele adentra o jejuno sendo chamado agora de quilo e aí a gente passa para as características anatômicas do jejuno e do hílio que formam aí o intestino delgado certo então o jejuno e o hílio eles são riquíssimos em vilosidades como a gente viu superficialmente lá quando eu mencionei o intestino delgado e são essas vilosidades e microvilosidades que são responsáveis aí pela absorção dos nutrientes mas de que forma essas vilosidades e microvilosidades contribuem no processo de absorção dos nutrientes vocês concordam comigo que se eu tenho um tecido todo dobrado né cheio de alterações se eu esticar esse tecido eu tenho uma quantidade muito maior de superfície de contato do que eu teria se não houvessem vilosidades se fosse o tecido limpo né direto então a presença das vilosidades e microvilosidades estão aí para aumentar a superfície de contato né dessas células do jejuno e do hílio com o alimento com o quilo que deve ser absorvido então além de aumentar essa superfície de contato por haver aí a presença dessas vilosidades como eu já mencionei para vocês além do aumento da superfície de contato a gente também tem devido a presença dessas vilosidades a gente tem o acúmulo dos alimentos por entre elas então o alimento ele acaba passando mais tempo depositado ali nessas nessas vilosidades e com esse tempo a mais depositado ele acaba passando por mais contato tendo mais contato com as células do jejuno e do hílio passando pelo processo de absorção então a função dessas vilosidades é tanto de aumentar a superfície de contato como aumentar o tempo de contato com aquele alimento e garantir que todos os nutrientes sejam de fato absorvidos certo então outra característica anatômica além da presença das vilosidades e microvilosidades é que a luz do jejuno ela é maior do que a luz do hílio o que é a luz como eu já mencionei é a cavidade interna né desses tubos então a luz do jejuno ela vai ser maior por quê? porque ela está recebendo ali o quilo inteiro né ela está recebendo o quilo inicialmente e inicia o processo aí de absorção de nutrientes quando chega no hílio a luz do hílio vai ser menor porque já realizou aí boa parte da absorção desse quilo boa parte da absorção dos nutrientes presentes no quilo então por isso que a luz do jejuno vai ser maior do que a luz do hílio então as características anatômicas dele eram serem tubulares enrolados né localizados dentro aí como se fossem presos a cavidade pelo intestino grosso e aí internamente eles tem essa característica de uma luz maior do jejuno a cavidade maior no jejuno do que a do hílio e a presença das vilosidades e microvilosidades então o jejuno e o hílio tem o papel aí de realizar o processo mecânico de absorção de nutrientes então a gente não tem aí nenhuma parte de digestão química ou seja a gente não vai ter mudança no nome do alimento justamente porque ele já está sendo aí absorvido certo passando do jejuno passando para o hílio a gente vai ter aí o encaminhamento para o intestino grosso que vai ser o último órgão do sistema digestório certo então o intestino grosso ele vai ser subdividido em seco certo que é a a parte inicial que tem contato com o intestino delgado depois ele vai para o colom ascendente que é aquele que está subindo depois o colom transversal que é aquele que atravessa o corpo e o colo descendente que é aquele que vai descendo o sigmoide é esse que faz uma curvatura para chegar até aí o reto ok e termina obviamente no ânus então o papel do intestino grosso é receber todo o alimento que não foi absorvido e realizar a reabsorção de água então a água que foi passada junto com esse alimento ela é reabsorvida no intestino grosso e ele também acumula os alimentos que não foram absorvidos aí em todas as velocidades do jejum e do hílio então ele produz muco aí não está aparecendo mas aqui ó produz muco para facilitar o trânsito e a saída das fezes certo então as células do intestino grosso produzem esse muco para facilitar o trânsito né para a gente não ficar com o intestino preso com o alimento que não foi absorvido gerando fezes que fiquem presas e também facilitar no momento da saída das fezes para não ocasionar machucados ali na região do reto e do ânus também tem a função de gerar ali a flora intestinal que são os micro-organismos que tem função de ajudar no trânsito dessas fezes então a ação de bactérias específicas da flora intestinal também degradando as moléculas que não foram absorvidas no intestino delgado contribuem para ajudar no trânsito dessas fezes porque ele vai consumir partes do alimento que não foi absorvido e também aí vai ter uma ação germicida porque os micro-organismos que compõem a flora intestinal eles tem a capacidade de defender o nosso organismo de outros micro-organismos que possam causar danos ao nosso sistema digestório então no caso são o que são as chamadas bactérias boas é a flora intestinal boa porque ela vai ajudar tanto a manter uma fluidez do processo digestivo como também ajuda na defesa imunológica contra bactérias e outros micro-organismos que possam vir a atacar o nosso sistema digestório certo então além da produção de muco para facilitar o trânsito das fezes e a saída das fezes existe a flora intestinal composta por bactérias que vão ajudar também no trânsito consumindo partes dessas fezes e assim tornando ela mais quebradiças mais maleáveis e também atuam como germicida no processo de defesa do sistema digestório e as características anatômicas do intestino grosso além dessas características químicas que fazem parte do processo de digestão realizado pelo intestino grosso ele vai ter como características anatômicas paredes lisas mas formadas em gomos a gente vê aqui na figura anterior que a gente tem vários gominhos formados mas as paredes desses gomos externos são lisas certo as fezes vão se acumular no reto vão inchar e comprimir as terminações nervosas que tem ali e aí é essa compressão que vai enviar o sinal para evacuar e quando se envia esse sinal para que ocorra a evacuação o esfíncte anal ele relaxa para que as fezes possam sair então a gente tem aí essa formação ascendente transversal e descendente até chegar ali na curva e no reto do intestino grosso temos aí esse aspecto de bolinhas no intestino grosso que é a formação desses gomos e esses gomos externamente tem uma parede lisa internamente eles tem aí esse formato pregueado simulando quase aí a estrutura interna do estômago com as paredes pregueadas só que bem menos evidentes do que no estômago eu posso assim dizer então a parte interna ela tem essas pregas que também ajudam ao que da mesma forma que no intestino delgado tem a presença das vilosidades para aumentar a superfície de contato essas pregas aí internas nos gomos do intestino grosso servem para aumentar a superfície de contato com os alimentos que não foram absorvidos para aí garantir uma maior absorção da água e também daqueles alimentos que aqueles nutrientes que ainda possam estar disponíveis aí no alimento que não foi absorvido então essas pregas elas têm a função aí também de aumentar o tempo de contato com o alimento não absorvido e aí a gente tem na região do reto a presença de nervos né que não estão aí demonstrados na figura mas esses nervos quando eles têm um acúmulo de fezes na região do reto certo eles vão ser comprimidos e é essa compressão que vai enviar o sinal para o sistema nervoso para que ocorra a evacuação e também é esse sinal que é responsável pelo relaxamento do esfíncter anal para garantir aí que ocorra a evacuação e finalizar todo o processo de digestão né desde o momento de ingestão do alimento até a saída daquele que não aquele nutriente que não foi absorvido ou de partes que de fato não tem nutrientes para serem absorvidos certo então a gente finaliza aqui o sistema digestório vendo todas as partes do tubo digestivo bem como seus órgãos anexos e aí eu vou enviar para vocês também a aula prática gravada do sistema digestório vou enviar as atividades e vou enviar aí o link da aula para que vocês tenham acesso ok então até terça-feira que vem de manhã a gente vai começar o sistema muscular próxima semana certo então vai ser terça e quinta o sistema muscular cabeça pescoço tronco e membros superiores e membros inferiores